Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa maravilhosa campanha aqui Jogando War Fortress, mas com um prazer ter vocês comigo e vamos para a Jogatina Galera, como sempre, vou pedir para você dar aquela força aí, deixando aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho E deixar nos comentários dizendo o que você acha que a gente deveria fazer aqui, eu acho que nossa campanha está indo muito bem, obrigado, tá? Mas vamos lá, nos últimos episódios nós temos levantado essa, eu acho que foi no último episódio na verdade, né? Nós estamos tentando levantar essas barreiras aqui para construir uma espécie de defesa, né? A gente já tem uma defesa interna, salvo engano eu já fiz o link dessa bridge Isso aqui, não sei porque que está suspended, mas dá unsuspended agora, por favor, construiu isso aqui Nós precisamos construir, eu acho que essa bridge já está linkada, certo? A gente já tinha feito a sala de alavancas aqui, não já? Já, aqui, pronto Eu queria ver se ela está linkada Ah, está linkada aqui, ó, mudstone bridge A gente vem para cá, é a mudstone bridge, vou colocar isso aqui, é a alt Main bridge Main bridge E essa aqui é a internal bridge Internal bridge, pronto Só para a gente saber qual ponto é, na hora da gente clicar lá e não ter dúvidas, né galera? Deixa eu despausar aqui, deixa os anões trabalharem Eu quero mostrar uma coisa para vocês Eu reduzi um pouquinho as áreas que nós estávamos coletando coisas, tá pessoal? Pegando água, pescando Então eu reduzi aqui um pouquinho, eu trouxe só aqui para dentro Eu quero que meus anões fiquem mais internamente aqui Além disso, eu quero setar uma nova zona aqui, ó Essa zona, pessoal, é uma zona de getter Para eles fazerem getter automático, tá? E eu não tenho que ficar mandando Pode ser até aqui, está ótimo, pronto Até aí está ótimo, deixa essa zona aí como getter E assim eles vão pegar plantas menores, plantas maiores Infelizmente eu não tenho árvores, eu não tenho nada ali que dê comida, né? Mas aquilo ali já vai me dar um belo ponto O que está acontecendo? Tentou fazer brew, mas não conseguiu O Max Cara, que brew foi esse que você tentou fazer? Deixa eu ver aqui no work order Deixa eu ver quais brews estão ativos Eu tenho que from fruit, definitivamente não From plant Esse from plant aqui é quando não tem bebida mesmo Menor que 100 Ok, mas aparentemente a gente tem menor que 100 Então tá tranquilo E eu não tenho brew aqui se for por semente Aparentemente não Ok, deixa eu olhar aqui nas sementes Spawns Plump Helmet Eu quero ver quantas sementes de Plump Helmet Ué Eu não Uou Eu não tenho Plump Helmet É sério isso? Uau, galera, não tem um Plump Helmet Deixa eu olhar uma coisa Plump Helmet não tem nada plantado Tipo cup Uau, uau, uau A gente ficou sem Plump Helmet e eu não vi Uau, uau, uau Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, galera Tá, pessoal Deixa eu fazer uma ordem aqui Que é o seguinte Essa ordem aqui é brew Drink from plant Tá? Esse brew drink from plant aqui Eu vou fazer ele um pouquinho mais devagar De 25 e 25 E ele vai ter algumas ordens As ordens é Se não tiver semente E tem que ter um lugar pra estocar Tá ótimo Esse não Semente menor do que 10 Eu tenho que colocar aqui material E daqui Aqui a gente vai escrever Plump Helmet Seed Pronto Plump Helmet Spawns Ou menor do que 10 A gente vai fazer isso Isso aqui não vai funcionar Aliás, até vai funcionar Mas ele vai pegar de outras plantas Nós não vamos conseguir Seed de Plump Helmet Eu esqueci de fazer isso aqui, galera Isso aqui era importantinho Pra gente manter as sementes O... 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 That's not good, né? Ok Tá bom A gente depende De uma caravana Dwarve aí agora Pra gente conseguir Pegar esses Plump Helmet Legal Deixa outras coisas Que eu quero fazer Eu gostaria Eu não sei se eu fecho esses lugares E deixo o acesso só embaixo Deixar o acesso só embaixo É... É interessante, né? Mas ao mesmo tempo Eu acho que Uma... Uma... Uma bridge aqui também Ajudaria De colocar ela pra ir pra baixo Três... Acho que tá bom Desse tamanho Eu quero fazer ela De Moodstone Block Pronto Ok Eles fazerem isso aí E lá na sala de De levers Eu preciso construir Mais uma lever também Machine Fluids Mais uma lever aqui Pode ser de Dolomite Então, ótimo Beleza? Beleza Então deixa os caras fazendo O que que foi? Ah... What's the build Creature Occupant Site What? Suspendeu o construction wall Em algum lugar Criou mais uma Masterpiece de Craftly Eu tenho criado vários Crafts ali Masterpiece Isso é... Muito bom Qual lugar que tá Pra ser construído Foi desativado Sinceramente Não sei Aqui talvez? Não Ah, não sei Depois a gente dá uma olhada Mas eles estão construindo Até que Que as paredes Bem rápida Aqui, né? Como eu disse pra vocês É importante ter blocos Galera Se a gente não tem blocos Teríamos problemas Aqui Ah... Outro em part Winter clear Ok Ah... Deixa eu dar uma olhada Nesses lugares Aqui O que que nós temos? White Stork Somente Cara, Stork É bem chato Eles roubam as coisas Também Bem chato Mas isso tá bom, né? Ah... Vamos olhar aqui rapidinho Nós tínhamos problema Que isso aqui não tava sendo Construído Na pessoal E eu sinceramente Não sei porquê Porque em teoria Eu tenho alguns Forge Gods Aqui Deixa eu até olhar Quem é Deixa eu olhar Quem é Meus Forge Gods Pessoal Aqui, ó Ah... Forge Gods Nós temos Por exemplo O No Way Tá vendo? O No Way Ele é um Forge Gods O Júlio César E o Mate No Way Ah... Você Você tá fazendo Pig Iron Ok, ok Tá fazendo alguma coisa Ah... O Júlio César Ele tá construindo Hum... Quer dizer que ele não tá pegando Um... Bom, ele tá pegando a construção Tá bom Vamos acompanhar ele Eu acho que eventualmente Ele vai Conseguir construir O que a gente precisa ali Que é a nossa Forja Eu preciso muito de Metal Smith Pra gente começar a equipar Os anões E começar a pensar ali Em, por exemplo É... Em, por exemplo Criar armaduras Criar esquadrões Pra nos defender Coisas desse tipo Sinceramente não... Bom, enfim Ele vai fazer toda a construção ali Porque eu tive a construção Pra todos os anões Então Isso vai Isso vai acontecendo Deixa eles fazendo aqui Pessoal E vamos dar uma olhada Na nossa taverna Enquanto isso A taverna tá aqui Tem uma galera Vindo comer aqui Maravilhoso Vamos ver como é que tá De comida e de bebida Aqui embaixo Ah... O que que eu tenho aqui? Não tem nada 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 Não tem ninguém fazendo Brew Plant Que é Perigoso E tem bastante comida Uau Tem bastante comida Aqui Muita comida Cara Eu ainda Eu ainda não acredito Que nós ficamos Sem sementes Sem Plump Helmet Spawn Uau Uau Inesperado Isso foi Daria pra gente procurar Debaixo da terra Né Talvez a gente poderia Tentar achar isso Se nós achássemos Uma caverna Opa Fica interessante Quero minerar isso aqui Eu quero Ativar Pra minerar Automático Ah... Gemos de ore Aqui por favor Tem mais alguma coisa Aqui pra baixo? Não Desse lado aqui Até que tem Colocar assim Vou tirar todo esse Ore daqui Tem porque não tirar Pronto Aqui em cima Tem mais alguma coisa Tem carvão Que é interessante Tinha alguma coisa Aqui embaixo Eu não vi Que era Mais carvão Também Confesso que eu Não tinha visto Acho que tá ok Mais ou menos O que a gente pode Tirar desse Desse lugar Aqui Tá ok Pode minerar Essas veias Colocar o Aqui de novo Voltar pra cá Porque senão Vou acabar Esquecendo Depois Legal Falta Bridge Aqui também Pra construir O pessoal Tá quase Terminando Nossa Essa parede Externa Garante Uma proteção Pra gente Já ajuda Demais Eu poderia Acompanhar Fazendo uma parede Interna Também Eu faço Outra Barreira Interna Aqui E daí Nessa Barreira Eu posso Colocar Os arqueiros Coisas desse Tipo Ficaria Interessante Uma dupla Barreira Não sei se vocês Conseguem Entender O que eu tô Falando Mas Acho que Desnecessário Vou fazer Meio que Uma torre Aqui De proteção Talvez Algumas torres Uma em cada Canto Aqui I don't know Vamos ver Vou nem colocar Patrulha Hum Patrulha Me interessa Pode configurar Algumas patrulhas Depois The gem Start raining Deixa eu ver O que nós temos Aqui Wooden barrel Tá A maior parte Das coisas Tem Só que a gente Não tá fazendo Um assembly Desses materiais Why Por que que eu não estou Fazendo um assembly Do O que que falta O que que falta O que que falta Talvez Será que tá faltando Ah Falta a forja Falta o metal smithing Por isso que a gente Não tá conseguindo Tá Em teoria A forja Deveria ficar pronta Agora Vou acompanhar O Júlio César Daqui E vamos ver O que ele tá fazendo Tá cortando Gemas O no way Tá fazendo Isso aqui Cadê o mate O mate Tá dormindo Vamos ver O que que o mate Vai fazer Na hora que ele acordar Porque em teoria Todas as outras tarefas Que os metal smithings Fazem Já estão sendo feitas Então Provavelmente o mate Poderia Ele tá com no job That's not good Vou meditar E aí Talvez ele ficou com no job Porque ele foi meditar Talvez Júlio César No way Os dois estão fazendo Alguma coisa Só você que não tá Fazendo nada Aparentemente ele gosta Do deus da morte É isso Eu preciso De alguma forma Construir quartos Pra esses caras Eles estão começando A ficar ali De saco cheio De não ter Alguma coisa Pra eles Sabe Médio Você tem Coisa demais Será que é o nosso Primeiro vampiro Aqui Sei lá Tá Let's go Foi cortar gemas Oh fuck's sake Cadê os outros Então No way Foi beber Alguma coisa E o Júlio César Foi dar smelt Tá Vamos acompanhar O no way Agora Bastante habilidade Aqui também Interessante Bebeu alguma coisa Espero que com Cara A gente vai ficar Sem bebida Provavelmente Vou cortar gemas Tá Isso aqui Realmente não tá Sendo construído Eu preciso Descobrir Ah Tudo bem Isso aqui foi Suspended Por algum motivo Isso explica Muita coisa Agora vai ser construído Eu não acredito nisso Era só porque Tava suspended Galera Alguma coisa Deu suspended Aqui E automaticamente Aconteceu isso E agora tem aqui Forge Um cato Agora sim Agora sim Caramba Eu não acredito nisso Era só por causa disso Acontece Acontece Tá Salvo engano Nós não temos um workshop Aqui que vai ser importante Daqui a pouco Que é esse cara aqui Então a gente já vai fazer Ele O Ashery E Seria interessante O workshop Deixa eu ver se Falta algum Bom Faltar falta Vamos deixar ele pronto Aqui que é o Soapmaker Tá Eu fiz de Peguei Eu vou gastar isso Vou gastar isso Com isso Soapmaker Gloom Mudstone Block Pode ser Pode ser Perfeito Eu gostaria de fazer outro Ashery Porque ashery Nós vamos utilizar Bastante Faz aí Pronto Que Esses caras aqui Vão ser utilizados Para fazer Fertilizantes Para fazer um monte de coisa Então realmente A gente precisa A gente precisa deles Cara Eu preciso muito Deixa eu ver Nós estamos na primavera Ainda Eu precisava muito De outra caravana Eu precisava muito De uma caravana Para eu comprar Pronto Realmente Muito 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 Pode estar fazendo Alguma coisa Pode acessar o De ponto Está ótimo Fizeram O Zucat O maravilhoso Só não estou entendendo Por que não estão vindo Fazer isso aqui Alguém sem tarefa Não Todo mundo Ocupado Também Muita coisa Para acontecer No Forte Nesse momento Opa Alerta Ladrões Ok A gente vai ver Onde estão Esses ladrões Vamos ver Estão aqui Está vendo O Onofre Ele pulou Dentro d'água Aqui Uma criança Dentro d'água Nadando Perigoso Ele morrer Afogado E sim Isso acontece No jogo O que esses caras Pegaram Acho que não roubaram Nada Roubaram nada Porque eles foram vistos Velho O Onofre O que você está fazendo Da vida O que você está Pulando O que você está Então Só passaram direto Mais um Masterpiece Maravilhoso E não tem nada Para fazer Ok A gente vai Ficar sem Bebida Ou no Tá Deixa eu fazer Uma parada Aqui galera Eu vou dar Uma ordem De gathering Aqui Porque aqui Eu sei que tem Frutas Aqui eu sei Que tem frutas Então vamos fazer Essa ordem De gathering Os anõezinhos Já vão lá Deu maravilhoso Se isso aqui Fosse Construído Ok Mara que eles Peguem As 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 Árvores altas Também O cara Tem muita comida Bebida Que é o problema Eu estou saindo Pelo Pelo Oh Deus Ai Ai Tá complicado Velho Eu não acredito Que eu Simplesmente Esqueci De fazer Isso Fala Sério Eu tenho Brutas De frutas Certo Eu só não tenho Fruta Para fazer Isso Deixa eu tirar Essa condição Aqui Vamos ver Se isso Ativa Aparentemente Não vai Ativar Tá dando Errado Derrubaram Algumas Coisas Aqui Que é Isso Que é Isso Celery Interessante Isso Pegar Das Árvores Aqui Deixa eu Setar Uma Outra Zona Aqui Vai Também Vai Ser Uma Zona De Gathering Não Gostaria De Colocar Elas Longe Assim Mas Tudo Bem Vai Ser Uma Zona De Gathering Justamente Para ter Acesso A Essas Árvores Aqui Isso Aqui Dá Frutas Tem Várias Árvores De Frutas Aqui Isso Pode Me Ajudar Infinito Certo Certo Ok Pronto Isso Também é Uma Zona De Gathering Deixa Os Anões Pegarem O Tá 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 Aqui Chegando Ali Carregando As Coisas Beleza Deixa Eu Já Ver Ah Esse É o Meu Necromance Tá Certo Deixa Sim A gente Tem Um Necromance Vamos Trazer As Coisas Para Cá Eu Quero Bins Agora Deixa Eu Achar Tudo Que Eu Quero Trazer Para Cá Galera Um Segundo Ok Galera Selecionei Tudo Aqui Dessa Vem A gente Tem Muita Coisa E O Melhor Que Tá Tudo Em Caixa Então A Gente Vai Conseguir Carregar As Coisas Pra Cá Bem Tranquilo A Laila Tá Sem Fazer Nada Que Que Também Deixou Até Olhar Creators Others Vamos Acompanhar Esse Cara Chegando Por Cima Essa Bridge Aqui Ainda Não Foi Conseguida Por Algum Motivo Que A gente Descobre Que Ela Tá Chegando Chegou Ok Então Vamos Chamar O Broker Aqui Que É O A Né Aqui Tem Uma Criança Aqui O Frederico Pronto Já Chegou Ali Ok Acho Que Todos Os Itens Estão Aqui Tem Alguém Trazendo Coisas Pra Cá O A Tá Aqui Não Todos Os Itens Estão Aqui Beleza Ok A gente Já Pode Fazer Nosso Comércio Galera Vamos Trade Aqui O que Tem De Semente Aqui Millet Floor Ele Vai Ter Muita Coisa Que Se Planta Na Área Externa O Que Tá Que Tá Que Não É O Ideal Mas Eu Tudo Eu Acho Vou Marcar Tudo Isso Aqui Deu 2.271 De Grana Tá Faltando Um Parece Que Tá Faltando Um É Tá Faltando Um Deixa Eu Esperar Um Pouquinho Vamos Ver Tem Mais Uma Caixa Para Ser Carregada Para Cá Com Certeza Tem Deixa Eu Ver Do Tutu Bins É Tem Um Aqui Esse Já Tá Aqui Ok Ele Outra Tá Ali Não Todos Estão Aqui 1 2 3 Certo Certo Ok Vamos Lá De Novo Aqui É Todos Os Bins 3 600 De Fata Faltando Tinha Dado 2 Mil Naquela hora Deixa Eu Pegar Algumas Sementes Algumas Coisas Aqui Eu Já Mostro Para Vocês Um Segundo Ok Pessoal Comprei Um Monte De Que Quero Trocar Um De Coisa Com Eles Tô Pegando Um Monte Comida Muita Comida Muita Comida Mesmo Muita Bebida Peguei Todas As Bebidas Que Eles Trouxeram Muita Coisa Pessoal Muita Coisa Mesmo Tá E Eu Vou Trocar Tudo Que Eu Tenho Aqui Pra Ele Tá Ótimo Da Trade E Ele Aceitou Tá Ótimo Beleza Ok E Agora Então A Bebida Já Não Vai Ser Um Problema Tão Grande Por Enquanto Né Ainda É Problema Mas Seria Legal Tá Aqui Em Cima Né Talvez Um Cantinho Assim Talvez Aqui Assim Botão Farm Plot Aqui Ela Vai Ficar Desse Gente Porque Eles Não Conseguem Fazer Nesse Lugar De Planta Aqui Tem Um Chão Aqui Que Seja Tranquilo De Você Fazer Isso Então Vamos Fazer Aqui Agora Eu Acho Que Ah Broker Você Pode Imbora Pronto Tem Que Pode Fazer O Que Você Alguém Por favor Venha Fazer Isso Aqui A Galera Tá Fazendo Howling Agora Vai Demorar Um Pouquinho Pra Galera Fazer Isso Aqui Adoraria Que Tivesse Um Food Provider Aqui Disponível Neste Momento Muita Coisa Tá Vendo A tranqueira Que Eu Peguei É Muita Coisa O Comércio Que Eu Fiz Com Eles Aqui Foi Gigantesco Estão Fazendo Estão Pegando Plantas Aqui Interessante Está Fazendo Gather Plants Tudo Aqui Nessa Região Comida A A A Rudo Aqui A Reveria Deixa Pior Que Deixa Eu Pensar Aqui Vamos Food Providers Todos Ativados Para Fazerem Só Isso Né Deixa Eu Ir Aqui No Bruno Por Exemplo Bruno Hello There Ele Está Fazendo Brew Tá Bom E o Outro Está Fazendo From Fruit Ok A 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 Pensei Que Iria Funcionar De Fato Velho Céu Eu Preciso De Alguns Step Ladders Também Isso é Importante Step Ladder Quero De Madeira O Step Ladder Pode Fazer Um Cinco Só Para A 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 Todos Os Anões Estimamente Ocupados Galera E Alguns Que Não Estão Tão Felizes Assim Geralmente As Crianças O Tayo Não Está Tão Feliz Também Tá Tayo O Que Está Acontecendo Você Tem A Necessidade De Estar Com Sua Família Ou Estar Com Seus Amigos Isso É Um Problema Provavelmente Os Amigos E As Famílias Dele Não Estão Aqui Certo Aqui Só Tem Conhecidos É Isso Mesmo Pelo menos Ele tem O Deus Dele Aqui Isso É Bem Ruim Bem Ruim Pessoal Ser Criativo Diversão Adquirir Objetos Estrela Eu Preciso Muito Pera Deixa Eu Lembrar Uma Coisa Pessoal Aqui Nessa Zona Vamos Dar Uma Olhada Eu Não Lembro Mais A gente Colocou Alguns Performers Aqui Igor Villamil Por Exemplo Só Que Eu Ainda Não Eu Acho Que Esqueci De Construir Um Negócio Tem Um Negocinho Para Eles Fazerem Performance Não Eles Podem Fazer Qualquer Lugar Eu Preciso Setar Um Lugar Não Não Que Eu Lembre Vou Dar Uma Olhadinha Nisso Galera Vou Dar Uma Olhadinha Nisso Vou iniciar Esse episódio Por aqui Espero que tenham gostado Mais que eu gostei de vocês comigo Até mais Tchau